Fui lá na Bahia de São Salvador E peguei um axê nos encantos de lá Voltei para o rio do meu Redentor Pra ver meu amor que ela vira já Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar, matar a vontade que tanto senti Pois sem teu carinho não dá pra ficar Rezem para o nosso Senhor do confim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Onde tudo não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixe o coração me levar Deixe o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você tiver vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixe o coração me levar Deixe o coração me levar